Veja nesta edição do Nazaré Notícias. Conheça a relação entre imprudência no trânsito e o atendimento nos leitos do SUS. Reunião, debate e criação da Comissão de Direito Mineral. Funcionários do Detran Pará paralisam atividades. Justiça Federal suspende matrículas de curso de medicina. Paróquia de Santa Ediviges, em Belém, recebe novo paroco. Documentário sobre a história de mestre Damasceno, personalidade marcante do cotidiano Marajuara. E no quadro Direitos, o advogado Paulo Barradas fala sobre os direitos dos consumidores em relação a taxas de juros. Hoje é quarta-feira, 5 de fevereiro e o Nazaré Notícias já está no ar. Segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, as despesas para tratar das pessoas que sofreram acidentes de trânsito em 2012 custaram 40 bilhões de reais para o Ministério da Saúde. Nossa equipe de reportagem agora abre o Nazaré Notícias como esses dados se configuram e esses números aqui no Pará e que tipos de investimentos poderiam ser feitos a partir desses valores. O pequeno Pedro Henrique, de 5 anos, passou por um acidente de moto há dois meses. Ele fraturou a perna e, segundo a tia, que é quem o acompanha em sua recuperação no Hospital Metropolitano em Belém, ele sofreu três paradas cardíacas na ocasião do resgate. Ela lamenta a imprudência que causou o acidente. Foi em Santa Maria, foi uma ultrapassagem que o tio fez em Prudente, né? Estavam os três na moto sem capacete, o tio faleceu na hora e veio a mãe dele e o bebê para cá, para o Metropolitano. Sofre a criança, o pai da criança também, todo mundo sofre. A maior parte dos acidentes no Pará envolve motocicletas. Acidentes envolvendo motocicletas, nesse período de 2004 e 2011, teve um crescimento aqui no estado do Pará de 2.064%. Isso se deu a vários fatores, por exemplo, a redução do IPI, a facilidade na aquisição da motocicleta, a compreensão de quem pegava ônibus, passou a andar de motocicleta, vai chegar mais cedo em casa, vai sair mais tarde para trabalhar, porque não vai pegar aquele congestionamento, etc. Só que, associado a isso também, veio o vício da imprudência, de não respeitar a sinalização, de exceder na velocidade, de fazer as manobras irregulares, de não usar o capacete. De acordo com levantamentos feitos pelo Ministério da Saúde em 2011, 3.400 internações no Pará aconteceram por causa de acidentes de trânsito. O custo disso para o Sistema Único de Saúde no estado foi de 3 milhões de reais. O Hospital Metropolitano em Belém é referência em traumatologia e recebe cerca de 650 pacientes por mês. O maior custo que nós temos é com aquele paciente vítima de acidente de moto, porque ele é um paciente politrauma e que tem uma permanência média longa no hospital. Segundo o diretor do Metropolitano, uma pessoa que passa por um acidente de trânsito grave e sofre politrauma, por exemplo, passa no mínimo 15 dias na UTI. Precisa ser medicada com antibióticos que só são administrados no hospital. Pode passar algum tempo respirando com a ajuda de aparelhos. Passa por pelo menos seis especialidades médicas, além do médico intensivista da unidade e precisa geralmente de 36 meses de acompanhamento para a recuperação completa. Os valores dos custos desse tipo de tratamento poderiam ser destinados a investimentos de serviços básicos de saúde, por exemplo. Esse é um dinheiro que poderia ser investido em promoção da saúde, principalmente na saúde básica, que é tão necessário ali para evitar hospitalizações futuras. Também na questão de outras patologias naturais, por exemplo, a cardiologia, o AVC isquêmico. Então são recursos que são tirados dessas áreas, desses investimentos que são utilizados no trauma, que é um custo que podia ser evitado. E isso só depende da sensibilidade de cada cidadão, cada condutor. E ainda falando em trânsito, o número de acidentes no estado de Rondônia tem diminuição, segundo dados do DETRAN. Em 2012, quase 5 mil acidentes foram registrados em Porto Velho, com 103 vítimas fatais. E em 2013, foram 4.501 acidentes com 60 mortes. Uma queda de aproximadamente 40%. Mas, ao contrário dos acidentes entre carros, as ocorrências envolvendo motos e bicicletas estão cada vez mais frequentes. O número de acidentes com ciclistas aumentou quase 10% e cerca de 20% aqui no estado. Intensificar a fiscalização e uma punição, na verdade, mais dura no perímetro urbano das rodovias tem contribuído para a redução do número de acidentes. Nesta manhã, o trânsito na Avenida Governador José Mauscher, em Belém, ficou muito lento. O motivo foi o desabamento da fachada de um casarão antigo. O desabamento aconteceu nesta madrugada no trecho da Avenida Governador José Mauscher, entre as ruas Benjamin Constant e Doutor Moraes. Segundo a Defesa Civil, a queda da fachada causou danos à rede elétrica do local. Durante a manhã, agentes da Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém trabalharam na organização do trânsito, que ficou lento desde o início da avenida. Belém possui inúmeras edificações, com mais de um século de construção. E agora você acompanha a previsão do tempo. Na cidade de Porto Velho, a previsão é de tempo encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 30 graus. Em Macapá, no estado do Amapá, o tempo também é nublado. A temperatura mínima é de 22 e a máxima pode chegar a 33 graus. O tempo também é nublado na cidade de Marabá, no sudeste do Pará. A mínima é de 22 e a máxima chega a 34 graus. E agora vamos falar de greve. Os funcionários do Departamento de Trânsito do Pará decidiram paralisar as atividades hoje. Um ato público acontece em frente à Secretaria de Administração em Belém. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, os servidores do Detran pedem a implementação do PCCR, o pagamento das gratificações de risco de vida, o retorno das horas extras, além da realização de concurso público para o órgão. Eles estão reunidos em frente à Secretaria de Administração do Pará, localizada em Belém. E além dos servidores do Detran, estão juntos outros servidores de órgãos do estado, que estão insatisfeitos com recentes cortes anunciados pelo governo do Pará. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. Aconteceu ontem, na sede da OAB do Pará, uma reunião para a criação da Comissão de Direito Mineral. O encontro tinha como objetivo debater o tema com a sociedade civil, empresários e o governo. A comissão é um pedido do Sindicato das Indústrias Mineradoras. Foi criada a partir da resolução 1 de 4 de fevereiro de 2014. A comissão é presidida pelo doutor Márcio Medeiros, que é um especialista em direito mineral e foi sempre militor nesta área durante sua vida, e que é o nosso conselheiro, seccional, e tem a participação do CIM Mineral, que é o Sindicato das Empresas Mineradoras, da Federação das Indústrias do Estado do Pará, da Federação dos Trabalhadores no Estado do Pará, da Central Única dos Trabalhadores, e ainda do conselheiro Afonso Arinos, que é o nosso representante junto ao Conselho Estadual de Meio Ambiente. A comissão busca incentivar o debate sobre exploração mineral com a sociedade civil, empresários e o governo. A partir de agora, Pará deve crescentemente ser o primeiro Estado em produção mineral do país. Mas lá, a UAB já tem há muitos anos uma comissão de direito mineral com esse perfil que nós criamos aqui. Portanto, nós não estamos inovando em nada, apenas copiando um modelo que é bastante atuante, que busca discutir o principal produto da economia do Estado com a sociedade. Os aposentados e pensionistas que estão sendo prejudicados com descontos indevidos devem denunciar o caso para o Ministério Público no Pará. Uma decisão liminar da Justiça Federal proíbe desde 2008 as agências INSS em todo o país de fazer descontos nos valores recebidos por aposentados e pensionistas que alegam não terem contraído empréstimos consignados junto a bancos. A decisão liminar foi tomada em processo instaurado a partir de ação civil pública do MPF, ajuizada também em 2008. A decisão judicial determinou que, além de suspender imediatamente os descontos, o INSS deve apurar com o procedimento administrativo se o empréstimo consignado realmente existiu e se foi feito de acordo com a lei. A partir desse procedimento, o desconto poderá ser ativado ou não. E a denúncia deve ser feita por meio do site cidadão.mpf.mp.br A partir de agora, todas as quartas-feiras, o advogado Paulo Barradas tira suas dúvidas em relação aos seus direitos. Ele está com a repórter Patrícia Nascimento e o tema de hoje são as taxas de juros. Não é mesmo, Patrícia? Isso mesmo, Marcos. A gente lembra sempre que quem está em casa pode participar da nossa entrevista pelo 4006-9211. E hoje a gente vai conversar aqui com o Dr. Paulo Barradas sobre os direitos dos consumidores, justamente esse tema, em relação às taxas de juros. Existe uma lei que regule a elaboração dessas taxas? Existe sim. Em princípio, o consumidor bancário é um consumidor como qualquer outro e merece o respeito da lei, merece a proteção da lei como qualquer outro. Lá no início da vigência do Código de Defesa do Consumidor, os bancos, que têm um poder econômico considerável no país inteiro, quiseram impor a falácia de que o consumidor bancário era um consumidor diferenciado, portanto, não era protegido pelo Código de Defesa do Consumidor, o que foi desmistificado pela Justiça por reiteradas decisões judiciais, a jurisprudência acabou com isso. E aí, a gente tem não só o Código de Defesa do Consumidor, tem lei que regulamenta juros. E a lei fala que o juro mensal ele tem um teto de 2% do valor da prestação. E a multa que, por não pagar, seria o castigo por não pagar, não pode ultrapassar a 1%. A gente, juntando as duas coisas, nós vamos ter aí 3%. Vamos colocar ainda a reposição da inflação, da corrosão do dinheiro para não haver nenhum prejuízo a ninguém, que não chega a 1% ao mês. haja vista a poupança, que não cresce mais do que 12% ao ano. Então, isso significa que é menos de 1% ao mês. Que a gente chegasse em 4%. O banco costuma cobrar um índice muito superior a isso, que chega às vezes a 20%, 25% ao mês. E aquele índice que o banco nos mostra, nos oferece no momento do contrato, nem sempre é o aplicado. Quando a gente vai aplicar esse índice na prestação, a prestação fica menor, mas a justificativa é que tem a taxa disso, a taxa daquilo, embutem uma série de coisas que a gente não pediu, não sabe o que é, que acabam, na prática, transformando essa prestação, majorando essa prestação e transformando esse juro num juro diferente daquele que me foi apresentado. O direito à informação é o direito básico do consumidor e a grande maioria dos contratos com os bancos de empréstimos bancários, de cartão de crédito e outras prestações mensais que têm juro embutido, eles são facilmente discutíveis em juízo, porque não raro os bancos abusam. Doutor Paulo, e qual a legalidade disso? Olha, o banco se escuda num contrato, por exemplo, num contrato que ele faz para lhe conceder o cheque especial, onde ele diz que, não, quando a gente conversou lá sobre o cheque especial, quando eu ofereci, o correntista disse que não se incomodava em pagar 30% ao mês de cheque especial. Então, se ele fez um contrato, ele abriu mão da proteção legal. Não existe isso. O que existe é a necessidade do consumidor de dispor de um valor mensal para ter uma segurança maior e que ele acaba se submetendo a esse juro, que é um juro abusivo, por falta de opção. Então, o consumidor ele é o lado fraco. O fornecedor, que é o banco, é o lado forte. Nem sempre o consumidor tem outras alternativas além daquela que lhe é abusiva, mas que é a única via. Então, a lei não permite isso. Para isso que existe o Código de Defesa do Consumidor, que é exatamente para proteger essa fragilidade que já vem embutida no consumidor, ao contrário do fornecedor. O fornecedor é profissional naquilo que faz. Ele conhece todos os detalhes, ele sabe como embutir taxa daqui, ele sabe como fazer venda casada, ele sabe como dizer, não, eu vou lhe emprestar o dinheiro, mas você vai ter que contratar o meu seguro também. Aí ele já lhe vende dois produtos, porque ele diz, não, você pode morrer no meio do financiamento, isso é a venda casada, é proibida pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, a esse tipo de coisa existe a proteção da lei. Nesse caso, então, doutor Paulo, a principal dica para o consumidor, não é Marcos, é a busca da maior quantidade de informações possíveis. A principal dica do consumidor é a busca de informações e quando ele não entender, ele pergunta, porque normalmente quando o banco nos oferece o financiamento, ele já nos diz quanto vai ser a prestação. Diz, olha, vou lhe dar uma taxa de juros de tanto que a prestação vai ser tal prestação. Bote na sua calculadora, verifique se essa taxa de juros, se essa prestação é compatível com essa taxa de juros. Normalmente, quando a gente faz o cálculo na nossa calculadora da diferente, da do banco, pergunte saber por quê, o que é que tem lá além do juro, o que é que tem embutido, o consumidor que vai pagar tudo isso, ele tem todo o direito de saber o porquê. Doutor Paulo, e quando não existe essa comunicação mais transparente, como foi o caso da reportagem que a gente viu, de alguns pensionistas e aposentados, eles se sentirem prejudicados e recorrem ao Ministério Público. Isso é correto fazer? É correto fazer, porque o Ministério Público é o grande fiscal da lei e aí, no caso, cabe ao Ministério Público o cumprimento da lei em última análise. Mas, ao consumidor, vai caber suspender o contrato com as bênçãos do juízo até a gente esclarecer o que é aquilo ali que estão me cobrando. Para que a gente traga para a forma da lei. Quitando as prestações? Não necessariamente. Se ficar claro que as prestações são abusivas e aí, normalmente, o consumidor oferece uma planilha. Por exemplo, quando eu financei o meu veículo, me ofereceram um juro de 0,99 ao mês. Mas, 0,99 não bate com a minha prestação. Eu faço uma planilha do que seria isso, ofereço ao juízo e o juízo pode até suspender o pagamento como suspendeu a pedido do Ministério Público o desconto indevido. Tá certo. Muito obrigada, doutor Paulo. No próximo bloco, a gente volta, então, a conversar mais. E agora vamos falar sobre a higiene no manuseio da carne de caranguejo. Foram publicadas no Diário Oficial do Estado do Pará as normas e os procedimentos técnicos para o manuseio e a comercialização da carne de caranguejo. A venda estava suspensa desde 2009 após a constatação de condições precárias de higiene no manuseio do produto. A medida era aguardada por produtores, comerciantes e consumidores de caranguejo do Estado. Agora, os estabelecimentos que desejarem comercializar o produto deverão estar de acordo com as normas e se adequar às condições básicas de higiene. A regulamentação está sendo feita por profissionais da Depará em parceria com outras instituições. Após a solenidade de abertura do ano legislativo no Pará realizada ontem em Belém, o governador Simão Jatene afirmou que deixará o cargo em abril deste ano. A saída do cargo de governador ocorrerá dentro do prazo legal permitindo a Jatene a candidatura nas próximas eleições. De acordo com a lei das ineligibilidades, os governadores, assim como todos os chefes do Poder Executivo, somente são obrigados a deixar os cargos que ocupam quando pretendem concorrer a outros cargos diferentes, como o senador ou deputado federal. O governador, o prefeito e o presidente que deseja se reeleger não é obrigado a se desincompatibilizar. A Prefeitura de Belém nomeou cinco novos secretários. Os gestores assumem as secretarias municipais de assuntos jurídicos, comunicação social, informática, planejamento e gestão e finanças. Segundo o prefeito Zenaldo Coutinho, as mudanças devem dinamizar os trabalhos nas secretarias. E vamos falar de recadastramento no Amapá. Os eleitores amapaenses que deixaram de fazer o recadastramento biométrico, o alistamento eleitoral e a emissão e transferência do título tem novo prazo para fazer isso. Os serviços foram reabertos e vão se estender até o dia 28 de março nos 16 municípios do Amapá. Somente em Macapá, 42 mil pessoas estão pendentes com a justiça eleitoral. O cidadão que não estiver regularizado com a justiça eleitoral não poderá votar nas eleições de 5 de outubro. O cancelamento também implica no impedimento de matrícula em instituições de ensino superior e posse em cargo público. Segundo dados do TRE, o Amapá possui 478.601 eleitores. E você acompanha ainda nesta edição Justiça Federal suspende matrícula de curso de medicina. Documentário mostra a história de mestre Damasceno, personalidade marcante da vida marajoara. E voltaremos a falar sobre os direitos dos consumidores em relação às taxas de juros. O Nazaré Notícias volta já. Voltamos com o Nazaré Notícias agora falando sobre educação. A Justiça Federal suspendeu as matrículas no curso de medicina ofertado pela Faculdade Metropolitana da Amazônia, a FAMAS, em Belém. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos Aliminar surgiu após o mandado de segurança empedrado por 23 estudantes dos cerca de 240 que foram impedidos de fazer a prova da FAMAS no último dia 19 de janeiro. Essa decisão da Justiça Federal determina, inclusive, a suspensão da homologação do resultado do vestibular, mesmo que a lista com o nome dos aprovados já tenha sido publicada no site da instituição. De acordo com a Justiça Federal, no dia da aplicação da prova, houve um grande tumulto, sendo necessária, inclusive, a presença da polícia no local, porque diversos candidatos estavam com os ânimos exaltados, porque foram impedidos de fazer a prova, porque não estariam com fotos datadas e recentes. Para a Justiça Federal, a decisão da universidade foi desnecessária, isto porque ela restringiu o acesso de diversos candidatos para fazer a prova. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. E ainda falando sobre educação, a Universidade Federal do Pará está convocando os alunos selecionados na primeira repescagem do processo seletivo 2014 para entregarem na instituição a documentação necessária. E a entrega dos documentos deve ser realizada nesta sexta-feira no auditório do Instituto de Ciências Jurídicas no campus do Guamá, em Belém, das 8 às 12 horas. Ao todo, são 564 vagas que ficaram em aberto de candidatos faltosos e desistentes de Belém e Ananindeua. A paróquia de Santa Ediviges em Belém conheceu ontem seu novo paroco. O padre Idamar Bonadian faz parte da congregação Josefinos de Murialto. Uma noite de festa para a Igreja de Belém, a posse do novo paroco de Santa Ediviges, padre Idair Bonadiman. É uma grande alegria receber o padre Idair. Depois destes anos bonitos de trabalho do padre Irineu, agora do Irineu, eleito nosso novo bispo auxiliar, nós temos a satisfação de ver essa confiança, esse relacionamento entre a Arquidiocese de Belém e a congregação dos padres Josefinos de Murialto, que continuam trabalhando conosco. Portanto, é um encontro de generosidade, de doação de vidas, de delicadezas entre a congregação e a Arquidiocese. Padre Idair Bonadiman é o terceiro paroco a assumir Santa Ediviges. Ele sucede Dom Irineu, que será bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém e dá continuidade aos trabalhos realizados nesta paróquia. É um desafio, mas ao mesmo tempo é algo assim que é importante para que eu possa cada dia mais me atualizar e buscar aquilo que é necessário para atender as necessidades de todo este povo. Assim, assumo com muita alegria, com muita disposição. É uma realidade, como disse, diferente, mas estou muito entusiasmado para esta missão. Durante a celebração, Padre Idair fez a profissão de fé e o juramento de fidelidade. Promete-se respeito e dependência aos seus legítimos superiores e aos bispos de esses anos? Prometo. Após esse momento, o novo pároco recebeu os sinais de seus ministérios, as chaves da Igreja e do Sacrário, o jarro de água e os vestimentos usados no batismo e a estola, sinal do sacramento da penitência. Se zeloso deste ministério e distribuir aos pecadores as riquezas da misericórdia e da memória do Senhor. A paróquia de Santa Ediviges completa este ano 24 anos de fundação e contempla 18 comunidades. Santa Ediviges, Pai Eterno, Espírito Santo, Santa Maria, Santa Luzia da Carmelândia, São Leonardo de Marialto, São José, Nossa Senhora Aparecida, São João Batista, Santa Luzia do Bom Futuro, São Paulo, Nossa Senhora de Nazaré, Sagrada Família, Divina Misericórdia, Santa Rita, Nossa Senhora do Monte Negro, Nossa Senhora Auxiliadora e Frei Galvão. E de todas elas vieram os paroquianos que encheram a igreja de alegria e acolheram o Padre Dair com festa. A Paróquia Santa Ediviges, ela tem as pastorais muito bem organizadas, com boa quantidade de pessoas, com trabalhos, então nós temos pastorais fortes e isso por si só já é muito bom para o novo padre. A gente espera que possamos continuar com as nossas atividades nas pastorais, né, e que tenham maior proximidade com o padre novo que está chegando. Uma paróquia que inicia um novo momento, uma novidade para o paróquio que deixa um pedido especial. Que a comunidade caminhe junto comigo, porque juntos nós somos mais fortes e podemos chegar a todas as necessidades do povo desta paróquia. Com auxílio, com apoio de todos vocês, com certeza nós conseguiremos porque o Senhor está conosco e com Ele sempre somos vencedores. O Papa Francisco disse hoje em audiência pública na Praça de São Pedro que os católicos devem valorizar a participação na missa dominical como fonte de comunhão com Deus e com a comunidade. A catequese foi dedicada ao sacramento da Eucaristia e encerrou as reflexões das últimas semanas dedicadas à iniciação cristã. A reflexão do Papa também recordou a importância de uma boa preparação das crianças para a primeira comunhão. E vamos voltar com a repórter Patrícia Nascimento que está conversando com o advogado Paulo Barradas sobre as taxas de juros. Não é, Patrícia? Isso mesmo, Marcos. Eu vou aproveitar a sua pergunta do primeiro bloco para o doutor Paulo em relação aos pensionistas e aposentados. Doutor Paulo, existe uma diferenciação na elaboração dessas taxas de juros para esse tipo de pessoa? Olha, tudo que a gente adquire de financiamento, de pagamento parcelado, tudo isso aí é produto bancário, é produto de instituição financeira e contrato com o banco. Mesmo que seja diretamente na loja. Eu vou comprar na loja um objeto qualquer e a loja facilita para mim. A loja, na verdade, ela tem convênio com o banco, o banco paga à vista aquilo para a loja e aí faz o financiamento e multa o juros lá que ele acha que é devido. No caso dos pensionistas e dos aposentados, como há uma regularidade de pagamento porque há um desconto direto no contra-cheque, a taxa de juros seria teoricamente mais facilitada, menor. Porém, pensionistas e aposentados são mais vulneráveis do que quaisquer outros consumidores porque pensionistas e aposentados têm necessidades não raro, absurdamente incompatíveis com os seus ganhos. É comum na nossa terra, eu não sei lhe dizer se essa é a realidade do Brasil todo, mas de famílias inteiras que sobrevivem básica e fundamentalmente por conta da aposentadoria do chefe da família, do avô, do pai ou da pensão da mãe ou enfim, isso faz com que essas pessoas tenham necessidade. A facilidade do crédito pré-aprovado, do crédito, do dinheiro que já está na mão, ora, lógico, quem não tem necessidade, quem não pretende prover para os seus familiares uma vida melhor, uma vida mais confortável, uma vida mais segura em relação aos bens materiais, às vezes remédios, às vezes, enfim, necessidade. E aí, essas pessoas vão em busca desses créditos que são completamente facilitados sem pensar no seguinte, ora, se a minha aposentadoria sem esse encargo que eu vou pagar todo mês já é pouca, imagina depois que eu tirar esse empréstimo e que acabar esse dinheiro. Eu vou passar a ganhar menos do que eu ganhava porque eu vou ter que ganhar aquele pouquinho que era a minha aposentadoria que infelizmente não é bem resolvido. Isso no Brasil, menos a prestação daquele empréstimo que eu fiz. Isso tem que ser esclarecido antes da concessão do empréstimo para que a relação seja igual, seja efetivamente uma relação justa e não uma relação de oportunismo, de aproveitar a necessidade imperiosa da pessoa para retirar vantagem indevida acima do que a lei permite. Agora, além de se preocupar em transações bancárias com todas as informações possíveis, em relação a transações com cartão de crédito também é preciso se preocupar. O cartão de crédito também nos traz guardados, reservadas, surpresas absurdas. O cartão de crédito, em regra, ele deve ser utilizado para adquirir aquilo que no momento eu não estou podendo comprar, mas que logo depois eu vou ter o valor para cobrir, para fazer face àquela despesa. De forma que eu pague a totalidade do cartão de crédito mensal. porque se eu pagar o mínimo e rolar débito para o mês subsequente, a quantidade de juros que vem embutida normalmente é compatível quando cheque especial muito maior do que no financiamento normal que nós já estamos aqui asseverando que na maior parte das vezes vai estar incompatível com a legalidade. Então, muito cuidado com o cartão de crédito. Na verdade, quanto maior a facilidade, maior é o juro que está embutido. Cartão de crédito, crédito pré-aprovado, aquela informação que o banco lhe manda, olha, compre seu carro aqui, você já tem tantos mil reais na sua conta prontos para serem usados. Cuidado, muito cuidado, porque a cada bônus corresponde um ônus e esse ônus pode não ser exatamente aquele que você esteja legalmente disponível ou disposto para pagar. Pode ser um ônus muito superior ao que a lei exige da gente. Agora, doutor Paulo, esses juros do cartão de crédito, ele já não está caracterizado como um juro abusivo? Haja vista que ele é um dos maiores que tem relação a qualquer índice. Em regra, ele é um juro abusivo, mas a população depende do cartão de crédito. Aí, o que é que acontece? É aquela questão da hipossuficiência que eu falava ainda há pouco. Aí, o consumidor que depende daquilo se submete a esse juro abusivo até um dia, quem sabe, ele não dependa mais disso e consiga se livrar do cartão de crédito. Então, o cartão de crédito é muito bom quando ele é utilizado assim, eu comprei no fim do mês e eu paguei o total. Outra, eu vou comprar, adquirir um produto qualquer na loja e o preço é o mesmo valor sendo à vista ou em quatro vezes no cartão. Então, é lógico que o juro já está ali embutido, melhor fazer a compra em quatro vezes no cartão porque eu vou estar efetivamente utilizando o benefício daquele juro que está ali embutido. Se eu pagasse à vista, evidentemente, eu estaria dando uma vantagem suplementar para o fornecedor. Então, assim é bom usar o cartão de crédito. Agora, o cartão de crédito é perigoso exatamente por isso porque na hora que eu escorrego, na hora que eu não posso pagar a integralidade dele, eu sou vítima de uma série de juros e juros realmente como você falou aí, sem limites. Está certo, doutor Paulo, muito obrigado. Marcos, a gente lembra a quem está em casa que sempre pode participar aqui do Nazaré Notícias pelo 4006-9211 sugerindo temas e a gente lembra também que agora o quadro direitos acontece sempre às quartas-feiras. Marcos. Obrigado, doutor Paulo, obrigado, Patrícia. O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego vai abrir cerca de 33 mil vagas para presos e agressos do sistema penitenciário em cursos de capacitação no primeiro semestre de 2014. São mais de 600 cursos diferentes e haverá turmas de presos em regime fechado, semiaberto e provisório. As vagas no Pronatec serão distribuídas por todo o país. O processo de seleção de interessados vai considerar a escolaridade mínima exigida pelo curso e verificar se a previsão de progressão de pena é superior à duração do curso. Os participantes terão pena reduzida em um dia por cada período de 12 horas cursadas. Mais de 500 aves são acompanhadas pelos veterinários do Mangal das Garças. Em Belém, eles trabalham para garantir a reprodução das espécies e neste início de 2014 tiveram uma boa notícia, nasceu um filhote de pavãozinho do Pará. A ave caminha tranquila pelo borboletário. Sua espécie habita áreas do México, Argentina e Uruguai, mas foi aqui na Amazônia que melhor se adaptou e hoje é chamado pavãozinho do Pará. Desde a década de 60 não é observada a reprodução dessa espécie e hoje o Mangal é o único espaço, é o único zoológico que cria essa espécie em cativeiro e com sucesso na reprodução. Então, para a gente foi muito gratificante e os frutos coletados no nosso trabalho. Ao todo, o Mangal das Garças contém sete pavões do Pará. As aves foram criadas aqui dentro do borboletário por serem extremamente territorialistas. Geralmente, não aceitam a presença de outras aves, tanto que na natureza são encontradas geralmente solitárias ou vivendo no máximo com seus companheiros. Este mês, os veterinários comemoraram o nascimento de um filhote. O pavãozinho está com um mês de vida e ainda tímido habita o alto das árvores. O nome pavãozinho se dá devido às asas dele que tem uma coloração bem específica da espécie, semelhante a um pavão mesmo, só que ele é bem menor que um indivíduo, o pavão. E o pavãozinho é o nome Pará no nome, essa é a característica da nossa região. Daí o Pará no nome dela, o pavãozinho do Pará. O pavãozinho do Pará agora integra 59 espécies de aves do Mangal. Ao todo, mais de 500 pássaros são acompanhados de perto pelos veterinários. E agora vamos falar de arte e de cultura. Um documentário que mostra a vida de uma das personalidades mais marcantes do cotidiano marajoara. As contribuições do mestre Damasceno para a história e a cultura da região do Marajó são protagonistas do roteiro de Guto Nunes. O documentário foi gravado em 2012 na comunidade quilombola Salvar no município de Salvaterra na ilha do Marajó. A motivação para a produção do curta-metragem nasceu da relação afetiva de Guto pelo lugar. Mestre Damasceno tem descendência africana e indígena. É pai de nove filhos, ficou cego aos 19 anos por conta de um acidente na construção civil e é autor de mais de 400 composições. Boa noite meus senhores agora que eu quero ver o pai do campo chegando fazendo a terra sem fim. Ele conhece a cidade com a palma dos pés e isso foi decorrente de um acidente de trabalho e isso em um certo tempo lhe rendeu muito a atenção e os ouvidos de certas empresas de telecomunicação. Várias outras emissoras já o procuraram por conta disso porque ele é cego, porque ele é campeão de dominó local, porque ele pega peixe com as mãos, porque ele é descendente de escravo e de índio. A memória de Salvaterra está na memória de Damasceno. se perguntar para muitas pessoas lá, não sabem, esqueceram, se confundem nas datas, ele é uma memória ambulante viva, uma biblioteca imaterial viva. Os fatos, as lendas, os contos, os modos de vida, a cosmologia daquele lugar, das lendas e tudo, é muito presente, muito marcante na memória dele e isso ele passa para as músicas. Hoje, especialmente depois das políticas de patrimonialização e no que diz respeito à valorização da cultura imaterial amazônica, no Marajó nós temos vários homens e mulheres que poderiam ser chamados de mestres da cultura popular. Eu destaco aqui para o lado do Marajó, dos campos, o mestre Damasceno Gregório. Minha avó era filha de índio, meu avô era filho de maranhense, foi vendido na Pedra do Veiro Piso a troco de uma garrafa de cachaça e um cacho de banana, mas aprendi muito porque a minha mãe foi mãe de muitos filhos. O documentário contou com a participação de seis profissionais que se desdobraram em diversas tarefas. Fui diretor, fui roteirista, fui produtor, fui motorista, fui, enfim, várias funções, cada um que estava lá assumiu duas, três funções a mais para dar conta de uma equipe reduzida. Além de contar a história do mestre Damasceno, o filme registra o modo de vida das famílias que residem em áreas remanescentes de quilombos na região do Marajó e o seu modo peculiar de ver a realidade. Eles têm um outro tempo, eles têm uma outra percepção. O Damasceno, ele vive o tempo da natureza. Você percebe nas letras, nas músicas, você percebe nas falas das crianças, no teatro que ele compõe, que é o teatro do Búfalo Bombar. Então, a gente percebe esse tempo da natureza, muito presente nele, a gente percebe e não é um tempo que nós estamos acostumados aqui na cidade. É um outro tempo, uma outra realidade. E assim, eu tenho muitos parceiros lá. A própria gestão atual viu e vê que sim, isso é muito importante. Não para o Damasceno, mas para a Salva-Terra e todos que ali pertencem. E a renda arrecadada com a venda do documentário será revestida para a família do mestre Damasceno. Quem quiser adquirir um exemplar pode ligar para o número 8722-1234. O documentário também está sendo vendido na loja Na Figueiredo. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho